Oi pessoal, estou num momento de muita felicidade, essa notícia que eu tive hoje, o filme Jangada recebeu vários prêmios e um deles eu recebi, né, porque eu fiz as trilhas e foi um dos indicativos, a trilha sonora ganhou o prêmio. Quero agradecer a Luiz Mário, a Jean Férez por ter acreditado no meu trabalho, mesmo sem visão, eu fui capaz de fazer as trilhas sem olhar uma imagem, mas eles narraram as cenas pra mim e eu consegui conceber as trilhas. Quero agradecer a vocês, amigos, por terem acreditado em mim, agradecer a Deus por ter me dado condições de continuar a ter esse talento, mesmo sem enxergar e desenvolver ele de forma normal, agradecer meu primo que está aqui no domingo, aqui, filmando aqui pra mim, Zervando, que é um cara que acredita no deficiente e ele é especializado nessa área de deficiente e com seus projetos, acredita. Quero dizer, amigos, vocês que estão passando por essa dificuldade, acreditem em Deus em primeiro lugar, que ele vai dar condições de você continuar a sua caminhada com força, tá? Desenvolvendo a sua profissão, mesmo de uma outra forma, mas você vai conseguir. E eu consegui, estou conseguindo, vencendo a vida, mesmo sem visão, cego, estou aqui firme e forte em Jesus, tá? Mostrando que é possível, tá? E só tenho a agradecer a todos que acreditaram em mim, parabéns ao filme de Angada e quero fazer uma musiquinha aqui pra agradecer a Jesus. A cada dia eu enfrento uma guerra, mas com Jesus eu tenho fé, ela se encerra, eu não consigo mais viver sem o Senhor, a Tua palavra me faz um vencedor, muito obrigado, Senhor meu Deus, pela família que o Senhor me deu, a minha oferta é de coração, essa canção eu fiz em forma de oração, quando eu acordo, eu te agradeço, durante o dia eu te agradeço, antes de dormir eu te agradeço, muito obrigado meu Deus, por tudo que o Senhor me deu, muito obrigado meu Deus, por tudo que o Senhor me deu, obrigado meu Deus, muito obrigado, um beijo a todos.